No vídeo de hoje eu fui demitido da Kirin Space no PKXD Agora eu tenho 24 horas pra trabalhar no máximo de empregos que eu consegui O senhor gostaria de uma fruta? Então se você quer ver qual profissão eu vou escolher, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Tá bom pessoal, então vamos lá, porque eu já cheguei no meu primeiro trabalho de hoje Porque vai ser um dia longo e que eu vou ter que trabalhar de muitas coisas Porque vocês sabem, conseguir dinheiro no PKXD não é tão fácil quanto parece E o meu primeiro trabalho vai ser aqui no McDonald's Mas eu acho que não tem problema, porque se é um trabalho que eu vou ter que trabalhar fazendo lunch Eu adoro isso Então, muito bem, eu acho que aqui desse lado já tem um atendente Então o meu lado de atender é aqui do outro lado Eu vou ficar do lado de vender milkshake Mas isso tá errado, porque eu tô do lado dos sorvetes do McDonald's Era pra eu ficar do lado do hambúrguer Olha aquela menina atendente Ai meu Deus, já começou a atrapalhar Ah, oi, tudo bem? Oi, não, desculpa galera, eu fiz cara de brava pra um cliente Ai, como é que... Ah, eita, eita, a menina veio trocar comigo agora Tá, tudo bem, ela entendeu o que era pra trocar comigo Boa, agora eu tô do lado do hambúrguer Finalmente! Agora eu posso atender pessoas que querem hambúrguer E agora ela quer vir atender... Ei, essa menina tá de brincadeira com a minha cara Ai, ai, já tô me estressando no primeiro dia de trabalho Mas tudo bem, a menina veio pedir... Eita, peraí Gigi! Oi, eu queria um... Noiland? O que você tá fazendo aqui? Ah, peraí Gigi, não é sua vez ser atendida Primeiro eu tenho que atender o Corvo Terrível Já... Ah, na verdade eu posso atender duas pessoas ao mesmo tempo Vem aqui Mas o que você tá fazendo aqui? Peraí, eu acho que tem alguém que tá brincando com sua cara Gigi, se eu vou pro lado ela vem Se você vem pedir... Olha lá, olha lá, olha lá Não gostei Sai, para de cortar fila Então, mas tá bom Você queria fazer um pedido? Eu quero pedir um hambúrguer Mas o que você tá fazendo aqui? Ah, Gigi, aqui é meu novo trabalho Ah, que legal Você tá trabalhando no Mac agora? Sim, tô trabalhando aqui Você vai gostar... Gostaria de acrescentar batata média e mais um refrigerante por 10,90? Sim! Então tá bom Um hambúrguinho saindo capricho Aqui está o seu refrigerante Beleza Aí aqui uma batatinha frita Eu sei que parece pipoca, mas não é Ih, tá bom E aqui o seu hambúrguer pra finalizar Prontinho O total deu 49,90 Tá bom Tá o pagamento Muito obrigado, Gigi Tchau, obrigada Tchau, volte sempre Ai, ai, galera Eu acho que é até legal atender as pessoas e trabalhar no McDonald's Você só precisa ser simpático Dar um belo sorriso E entregar o lanche que a pessoa quiser Ainda mais se tratando de hambúrguer Só que eu não gostei tanto assim Porque eu queria estar comprando o hambúrguer pra comer Será que eu posso pegar o hambúrguer e comer? Eu acho que ninguém vai nem reparar, né, galera? Se bem que tem um funcionário aqui Eu vou pegar só um e comer Pronto Qualquer coisa é nisso Conta do meu salário Lá na Kini Space era assim E agora Agora que eu tô lembrando Já tá quase na hora de eu ir pro meu outro serviço Eu preciso ir lá Porque agora Eu começo no outro emprego Prontinho, pessoal Depois do meu turno lá no McDonald's Agora tá na hora De eu virar médico E agora eu já tô aqui no hospital Então eu posso dar oi Pra galera atendente Oi, cheguei pro plantão Tudo bem E é só eu passar aqui E colocar a minha roupa de médico Ah, era bom se eu tirasse também esse chapéu, né, Noela? Que médico que usa um boné de atendente do McDonald's Eu, pelo menos, nunca vi Eu nunca queria me consultar Com um médico que usa um chapéu de fast food, né, galera? E agora É só a gente vir aqui E pegar a prancheta Vamos ver como estão meus pacientes Peraí, parece que temos um paciente Que não está muito bem, não, viu? Mas tudo bem Se ela tá dentro dessa máquina Porque, por enquanto, tá tudo bem Oi, doutor Figue Galera, esse daqui, pra quem não sabe É meu doutor É o doutor Meu amigo doutor Ele parece só de mim Mas o nome dele é Finge Blá, 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 blá Vocês entenderam, né? Ai, ai, meu Deus do céu Alguém me ajuda Peraí, peraí Quem tá precisando de ajuda? GG Alguém me ajuda Norman, o que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto O que você tá fazendo no hospital? E por que você tá verde? Eu tô passando mal Eu acho que aquele lanche que você me vendeu Me deu piriri Ai, GG Meu Deus Não se preocupe Porque agora eu não sou mais atendente do McDonald's Eu sou um médico E eu vou te ajudar, beleza? Não, eu não quero que você me atenda, não Ah, como assim? Você não quer que eu te atenda? Não, foi você que me vendeu o lanche Ah, GG Mas lá eu era só vendedor Os lanches do McDonald's não sou eu que faço Se fosse eu que fazia o lanche Aí ia ficar muito mais gostoso e suculento E não ia ter aqueles problemas Mas eu sou um ótimo médico Você vai ver Hoje é até o meu primeiro dia, sabia? Meu Deus Eu não quero que você atendida por você não Por favor, outro médico Não se preocupa, GG Porque assim como no McDonald's Os lanches são prontos Aqui no hospital A vacina também já vem pronta A injeção que eu vou te dar Ai, meu Deus do céu Eu tô passando muito mal Noilo, me ajuda Não se preocupa Isso daqui vai resolver o seu problema Em 3, 2, 1 e... Ah, parece que você já tá bem melhor Não é mesmo? Nossa, essa injeção funcionou mesmo Eu tô me sentindo muito bem agora Ai, ai Não é de que, GG Esse é meu papel como médico Foi um prazer ajudar Muito obrigada, tchau Até logo, GG Ai, meu Deus, galera Eu acho que eu tomei muito tempo da minha vida Ajudando a GG E agora já meio que acabou O meu plantão como médico E porque mesmo já tá ficando de noite E quando fica de noite Eita, meu Deus Agora será que tem gente precisando de ajuda aqui? Tem gente na máquina Tem gente verde na máquina E tem gente roxa na máquina Ai, ai Tomara que o próximo médico Venha e assuma o plantão E também tem gente verde Fora da máquina E tem gente chorando Esse hospital tá um caos Mas infelizmente acabou meu plantão Então eu não posso ajudar Só o próximo médico que chegar aqui Por que tem tantos médicos aqui na recepção? Vamos trabalhar, galera Porque agora tá na hora Em que o Noila Uber vai assumir o carro E opa, galera Acabou de apitar outra corrida pra mim Então vamos ligar o carro E partiu Olha só O nome do nosso passageiro é Bruno Exatamente A gente tem que buscar o Bruno Só que aqui não fala, né? O lugar que o Bruno quer ir Então vamos buscar o Bruno E vamos levá-lo até onde ele quiser Porque aqui vocês sabem No Uber do Noilinha É o passageiro que manda E tem água, tem balinha E o melhor de tudo Que é o carro-chefe do carro No caso do Uber É o meu hambúrguer especial E a gente tá chegando no lugar pra buscá-lo Ó Opa Tudo bem? Boa tarde Pera Brunotes Você é o meu Uber, Nolha Mano Que legal Eu não sabia que você era o Bruno Que tava aparecendo aqui É, eu quero ver se é legal Você tirou a habilitação há pouco tempo, né? Até está Se você tá bom Ah, verdade É porque eu tirei a habilitação E já tô começando a trabalhar como Uber É Ô, Bruno A sua corrida por acaso é compartilhada? É Eu chamei meu amigo A gente é... Vai pro mesmo local Não pode? Ah, não Claro que pode sim É porque você pagou a corrida E tá entrando mais gente Mas tudo bem É Senhor Para onde você gostaria de ir? Eu gostaria de ir até o Robozão Quero ir Tomar algumas Power-ups de velocidade Ah, então tudo bem Eu vou te levar até lá, mano E o senhor por acaso aceita uma balinha? Uma água? Um suco? Você está bem acomodado aí, senhor? Ah, tá tudo bem aqui Não precisa de nada Tá bom assim Então beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estamos chegando ao seu destino Por favor, não esquece seus pertences pessoais dentro do carro Chegamos ao seu destino, senhor O total da sua corrida foi 3 hambúrgueres O pagamento é em hambúrguer aqui, tá? Ah, menos mal Pensava que você ia querer me cobrar em gemas Não Ah, eu não aceito gemas Gemas não É Eu aceito em hambúrgueres E você pode fazer no cartão de crédito ou no Pix Tá bom, então eu vou mandar um Pix pra você Aqui está Muito obrigado Obrigado, Nória Tá dirigindo direitinho, hein? Tchau Obrigado Não esquece de me avaliar com 5 estrelas, hein? É Boa diversão pra você, Bruno Tchau 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 Tchau